É fácil, é, igual estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é, igual contar estrela no céu, é contar o meu gadinho Alô galera de todo o Brasil, isso é Flag Moral, o mais novo piseiro do Brasil, vamos embora Rota de carro importado, mansão pra todo lado, dinheiro caindo na conta, eu dou conta do recado Moendo, torrando na alta, tem boi espalhado na capa, não tem movimento, tem vento, só não fico na ressaca não Avião acabou de pousar, trazendo as gatas, hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar, e não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, oh, aqui a gente conta por hora, não por cabeça de boi Sou fazendeiro, oh, enquanto eu tô gastando e luxando, já nasceu mais uns 10 mil É fácil, igual estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é, igual contar estrela no céu, é contar o meu gadinho Rota de carro importado, mansão pra todo lado, dinheiro caindo na conta, eu dou conta do recado Moendo, torrando na alta, tem boi espalhado na capa, não tem movimento, tem vento, só não fico na ressaca não Avião acabou de pousar, trazendo as gatas, hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar, e não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, oh, aqui a gente conta por hora, não por cabeça de boi Sou fazendeiro, oh, enquanto eu tô gastando e luxando, já nasceu mais uns 10 mil É fácil, igual estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é, igual estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é, igual estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é, igual contar estrela no céu, é contar o meu gadinho Música Música